Estamos nesse dia 7 de fevereiro de 2023 com uma pessoa muito ilustre dessa comunidade, João Sebastião Dona Sebastiana, xaada padroeira Eu sou Hermes Werner, que sou aqui acompanhada do Agostinho Melgaço Também está conosco a Yara, a Verônica e quem mais lá? Mariana A Mariana, que está nos ajudando aí nos bastidores dessa entrevista que faz parte desse nosso projeto de contar a história da Paróquia Santa Rita de Cárcer que está caminhando para os seus 60 anos de existência Mas hoje nós queremos saber da história primeiro da Dona Sebastiana Fala um pouquinho da história da senhora e como a senhora chegou aqui nessa comunidade Nós morávamos lá no Pula de Tueta E aí veio um cunhado meu cá, conheceu a chaca falou com a minha esposa, vai para lá para você ver a chaca, você vai para lá Aí nós viemos Mas nós não tinha dinheiro, não tinha nada Veio no trem Fazendo as panelas de ferro que o trem parou lá no Baguari E aí Tinha uma casa velha que nós queima aqui Só que ela era harta Quando chovia parecia que o trem ia cair de nós Mas aí eu falava, não, com fé em Deus Essa casa nós estamos dentro dela Deus também está com nós Aí um dia o Gerardo apanhou até o terço e falou assim Vamos rezar o terço porque a chuva está muito forte Eu falei, vamos rezar, mas que Deus está com nós Aí nós rezemos o terço e acho que acarmou E tal, nós começou aqui assim Não tinha igreja, não tinha nada aqui Nós descia lá embaixo, na última casa Lá embaixo, fora não tinha ninguém aqui não E nós ia, levava frango para gritar bingo, para gritar lelão Mas era lelão, todo mundo gostava de lelão Que gritavam, falavam assim É, 25, o outro por conta de um real tomava do outro Aí eu olhava a minha dor e ia tomar do outro Eu falava, 22, hein Aí ia tomando os lelão dos pessoais E aí eu falava assim Nada, você vai assim, não é danada Para poder tomar os troços da pessoa Quando eu via que eles estavam quase Querendo entregar Aí eu ficava caladinha e deixava o outro pulava na frente Aí já estava mais alto Aí eu falava, não, eu tenho que ficar quieta, não tenho dinheiro Aí o outro pegava E aí o Dima mesmo que morava aqui gostava Só que ele ia lá no lelão, ele não ia na reza Ele só ia na hora do lelão Na hora dos frangos ele ia Aí levava frango assado O outro dia mais era vivo, todo mundo gostava mais do frango vivo para levar para casa E aí foi ainda assim Com essa lamparina que nós íamos para lá Aí tudo no escuro e gritando aquele negócio Mas era uma farra Aí o dia que nós resolvíamos ir em Santa Rita Lá vai a mulher com a luzinha Nós íamos lá no Santa Rita Nós saímos daqui quatro horas da tarde E ia para lá Quando chegava lá Nós íamos tirando aquele negócio Quando nós saímos de lé era duas A missa era meia-noite Quando nós saímos de lé era duas horas, duas e meia Aí tinha uns que andavam mais, ficavam tudo picados As 40 pessoas ou mais Ficavam um bocado aqui, um bocado lá Uns mais na frente e ia embora Aí era assim, quase direto nós íamos Aí depois A mulher ali falou que era bom fazer um cruzeiro Para nós rezar Que o pessoal estava muito quente Ele era carne Para chover Esse dia que nós íamos nesse cruzeiro Começava a ir lá Quando chegava E estava quase chegando em casa A chuva caía Aí eles rezavam aquela reza São Bernabé Que chova na terra Só que eu não sei direito a música mais não Mas eles rezavam essa reza E quando ela chegava a chuva caía Então era muito gostoso fazer isso Só que depois eles passaram para cá Mas aí fazia ver a saca lá em cima também Ia direto com a via saca Lá em cima Aí já era três horas Depois pegou, não aguentava isso Pegou fazer um salão Aí depois Foi um tomando conta Depois que o dinheiro morreu Aí foi parando de ir lá Mas foi muito engraçado aqui Que quando começou o que era Eu falei, Cristóvão Já ouvi falar nele? Nas fotos tem ele Nas minhas fotos tem ele Aí ele ficava bravo Geraldo tinha um jipe Depois o Geraldo pôde comprar um jipe Comprou um jipe E topava com ele Os padres só usavam aqui as carças amarelas Que ele só dava aquele brinho amarelo Para poder ir mais barato Eu chegava aqui as carças amarelinhas de barco Essa estrada Era barco Tudo amarelo Aí eu chegava lá Lá com raiva Lá no Baguari já Eles não davam Nada para o padre comer O padre tinha que voltar a pé Ia embora para o Santa Rita a pé Aí quando o Geraldo Viu que estava com o jipe Põe a ave Levava lá Mas tinha dia que estava chovendo demais A estrada agarrava No meio de dia Então era muito difícil O padre que pegou Essa comunidade Pegou difícil Aí depois passou uns outros Aí veio o Frei Zezinho Zezinho mesmo Com a fantasia Que medonha Aí o padre Era esperto mesmo Ah vamos trazer o Santista para cá Mas vocês tem que visitar o Santista Todos os dias Todos os dias Tem que visitar o Santista Aí todo mundo tratou De visitar o Santista Nós aqui de perto Para abrir a igreja Aí agora Quem é que ia pegar o Santista Juntou Juntou gente Quem vai Vai Ser o ministro Vai olhar para o outro Ah eu não vou Não vou Isso é muita responsabilidade Eu não vou não Olha gente Está quase levando o Santista Para trás Que não acha ninguém Gerardo Escolhe uma pessoa E um casal Que você conhece muito Aí a facer Está quase chegando Aí vinha o mal Gerardo Ela no carro Chegou ali Ele falou Pode ir para lá Que eles vêm Ah o que está A coisa é longe dos outros Que senão eles vão falar A mesma coisa dos outros Aí tocou nós lá E falou assim Você esquece Ministro Aí eu falei Nossa que vontade Eu tinha né Mas eu não sei ler Meu esposo Lê alguma coisa Também E sabe fazer Mas é conta Não Moçantista Não faz conta E nem lê Não É padre Que ela atrevida Já fez Que eu batia de testa Com ele Porque nós tínhamos a vendo O Gerardo só saia Assim quase de cima da hora Mas sempre nós chegava Cinco minutos E aí as meninas Já vinham mais na frente E as meninas sempre chegavam E eu já estava aí Aí um dia Por que que as meninas Chegam na frente Eu sei Se chega Só atrasado O Gerardo falou Ó tem que fechar Minha venda Lá pra mim vir Ué Aí falou Ah Tá bom Mas não chegou atrasado Não Falei Ué Tá faltando cinco minutos Aqui no relógio É mais cinco minutos Pra quem vai administrar Tá tarde já Falei Pois é Meu filho É o que você escolheu Não foi Ninguém quis Aí depois Chamou o Marvino Chamou não sei quem mais Então a Gerarda Ninguém quis Aí quando nós pegamos O Santis Aí o Marvino Falei Nossa Mas é muito fácil Falei com o Gerardo Você Você fica na frente Eu posso ajudar lá Mas eu não vou ficar Indo lá Quem vai ficar indo lá Eu sei Que eu sei Que entende De melhor você vai lá E eu fico só ajudando E posso dar a comunhão Pros doentes Aí tinha uns três Aqui que eu levar A comunhão Pra um Pra outro Até o pai Daí ela levava ali Depois ele foi lá Pra baixo Eu levava lá Aí foi Aí nasci Aí esse Frei Zézinho Diz que Esquembelou Lá Diz que ia casar Nem sei como é Que foi mais Mas foi bom Que ele pôs Nossa Santis Aí toda quinta-feira Eu fiz vontade De visitar ele Mas eu não tinha A chave da porta Eu chegava ali Nem joelhava ali E falava Ô Santis O Santis Sacramento Está aqui E eu vou rezar Aqui pro senhor Esse vidro Não atrapalha Minha oração Passar Aí toda quinta-feira Eu vinha ali Rezava de manhã cedo Aí tinha dica Mas é preguiça minha Vou lhe apanhar a chave Geraldo Apanhava a chave Vinha abrir Rezava ali Depois levava E entregava a chave Então direto Era assim Aí depois Quando eles me pegou Não deixavam Andar sozinha Mais Porque eles não deixavam Ou isso A menina Está ali Aí é onde eu parei De vir Visitar ele Toda quinta-feira Aí quando eu chegava ali Eu já chegava Conversando com ele Então foi muito bom Pra mim Mas aí É onde eles falavam Essa dona Sebastiana Pode ser Então nós também Podemos Aí o Arvindo já queria entrar Geraldo também queria entrar Nem sei qual é que entrou primeiro Sei que entrar depois Aí os padres pegam Chamar pra reunião Lá embaixo Aí nós íamos Chegar lá Falou Nós não sabemos Ler quase Eu não sei ler nada O Geraldo muito pouco O Geraldo falava Muito pouco mesmo Mas o Freio escolhia Foi nós Aí eles deixavam passar Aí eu falei É mas aí A hora que vocês quiserem sair Vocês falam Que passou de um ano Vocês podem sair Aí fui ficando Aí falei assim Agora quase não tem ninguém Pra me dar comunhão Eu agora posso sair Né padre Aí ele falou assim Pode Aí o Geraldo falou assim Mas eu não quero sair Aí você fica Aí eu vinha com ele Eu assisti Aí foi muito bom mesmo Ele morreu ministro Com a camisa do ministro Ele foi embora com ela Mas não largou Então se for contar tudo O dia acho que é pouco As meninas não emporgam muito não Mas se não vai passar da hora Eu falei Não eles não vão deixar Não A hora que vencer A hora eu paro Aí nós morávamos aqui O Geraldo ia lá embaixo Mexer com o negócio De fumo Para um homem lá Que ele ia lá Mas todo dia O rapaz brigava Não sei se você sabia Trouxe o fumo Assim num ganchinho Quando ele deixava a corda Do fumo cair Ele brigava com ele Aí o Geraldo falou Hoje todo dia Estou vendo vocês Estão brigando Vocês querem que eu fie Esse fumo pra vocês Sozinho Ele falou Aí o Geraldo Como é que você fie sozinho Ele falou Aí em casa Eu fie fumo sozinho Aí ele foi E falou com ele assim Então pode O Geraldo tinha uma gaiolinha Assim Um trem igual Assim com o Salamone Ele ia rodando aquilo E enfiava o fumo E enrolava ali Quando dava um pacote grande E já fazia que a pituca Jogava pra lá E começava a outra De repente Ele enfiava a fome demais E aí ele ficou Afiando fome lá E o homem Queria vender a chaca Pro Geraldo E nós tinha galinha Tinha arroz Miga aqui Aí tinha cada monte de migo O Geraldo era pequeno Mas ele trabalhava E plantava um saco de migo Dali Lá perto do Baguari E ele capinava esse trem Todo sozinho Que não tinha companheiro E dava cada espiga de migo Desse tamanho Tinha vezes Passava com as andarinas Roubando migo E ele ficava caladinho Lá no meio do migo E falava Deixa isso quebrar Porque Vai estar quebrando Que está com fome Aí deixava quebrar E aí ele foi Plantando esse sangue de migo Que dava Cada coisa de migo Dessa artura Ele plantava um migo branco Uma vez Que ele tinha um muizinho E vendia canjiquinha na feira Vendia canjiquinha branca E amarela Os burros montando Aqui a migo branca Rapaz Só sobrou para a semente O que de buiola Lá no chão Mas comeu tudo Aí falou Nossa Eu vou sair daqui Vou para o Paraná Aí do que falou Eu com o velho assim Falei Não Dão Sebastião Para esses meninos Estão pequenos Vocês não podem andar Na que pau de arara Não É uma judiação Gerardo Ele falou assim Mas ela vai Ela vai Mas não pode Vou vender Minha chaca Para o Sil Estou querendo vender Ela só tem um rapaz Velho E uma velha Mas já Não tem dinheiro Se o Gabriel Não Vou vender Todo dia falava Todo dia falava Aí eu falei O Gerardo Vende esses mil Vende essas galinhas Porco Nós tínhamos que dar porco Desse tamanho Ele até rachava A cacuna Então o outro Aí ele falava assim Bastiano Mas isso não dá dinheiro Eu falei Não Você nunca me fez um gosto Mas esse gosto Eu estou pedindo Nossa senhora Da Aparecida Ela está pedindo Para você vender Esses bichos E esse mil Ele foi vendendo E para nós Ir lá para baixo Você tem que vender Isso mesmo Você está falando Que vai descer Lá para baixo Vai arrumar a casa Lá para baixo Aí ele foi Vendeu os três Tudo Quando ele chegou De tarde aqui Ele falou assim Nunca vi dinheiro Render Agora rendeu esse Está faltando 700 reais Para fazer O tanto dinheiro Que o velho Estava dando Mas que era Era que as três Notinhas De um Parecendo de real Nem sei como é que fala Mais Aí foi Ele pegou o dinheiro Levou Para enfiar o fumo E comprar lá Chegou lá O velho Não falou nada Da chaca No dia Ele estava com dó De vir comprar A chaca do velho Também Aí os 700 Fartar O primeiro Chegou E falou assim Ah no banco Eu tenho 700 Lá vou tirar Tirou Interou o dinheiro Mas era Nossa Senhora Aparecida Que estava Interando esse dinheiro E aí Menina No outro dia Falei assim Mas Você não vai comprar A chaca Não é Falei assim Ah ontem Eu estava com o dinheiro Aqui para comprar Fiquei com a dó Do senhor Você vai ficar Sem a chaca Não rapaz Vamos lá embaixo Passar a letra Largaram o fumo Para lá E fui lá para baixo Passar a letra Fiquei incomodada Ainda Porque eles Que vieram Muito bravos Tinha uma porteira Que batia Na hora que o Geraldo Chegava De noite Nada da porteira Bater Falei Nossa Geraldo encrencou Mas aquele velho Aí Deus Toma conta Aí o Geraldo chegou A carça Estou rasgada Tinha Pia no fumo Porque a carça É mais ruim Aí ele Chegou e falou assim Ah Nós estava passando A letra Da chaca Lá Falei Nossa Agradeci Nossa Senhora Aparecida De todo jeito Aí ele Falou assim Vim Comprei Minha chaca Graças a Deus Rapaz Diz Que depois Que vendeu a chaca Ele falou Nossa Eu pus Minha chaca Fora Mas foi Para uma Causa Deus Para as Crianças O senhor Fala que Deixa chegar Minhas Crianças Para as Crianças Que eu vendi Aí nós Foi para lá Era três Aí eu pedi Nossa Senhora Que eu queria Uma casa Eu não queria Chaca Uma casa Que tivesse Assim Só uma Largurinha Desse Preto Aqui Que era Terreiro E uma Casa De três Cômodos A casa Era de três Cômodos E não tinha Terreiro Que eu vinha Deixado Tanto Para não Tava Fome De rua Da casa Nossa Mãe Nossa Senhora Vendeu a Casa Mesmo Aí nós Foi para lá E aí Eu pergunto a senhora O porquê Que a comunidade Foi construída Aqui Esse templo Essa igrejinha Sempre foi aqui Mesmo Sempre foi aqui Porque o Gima Era dono Da coisa E a A sogra Demorava E tinha uma igrejinha Dentro da casa dela Ela falou Eu estou muito velha Então vocês Levem a igrejinha De vocês Para lá Para ser aqui Mas não tinha Recurso Aí fizeram Uma igrejinha Bem pequenininha Aqui E quem pôs Esse negócio Arte aqui Fodimos Ele falou Vamos fazer Esse negócio Aqui mais Arte Aí faz A igrejinha Aqui pequena Mas Era até Uns bancos Pretos Que eles arrumaram E moraram Que era aí Aí ele foi E fizeram A igrejinha E o pessoal Pegou Vim Aí lá Na mulher Ela era São Sebastião Quer dizer Que era Para tomar Conta Das criações Da chacra Então É onde surgiu A igreja Que foi Por isso E o São Sebastião Foi de vida A dona Noema Que era Sogra do Digo Além Dessa família Quais as outras Famílias que a senhora Recorda No início Da comunidade Da comunidade De São Sebastião Aí a mulher Que morava Ali embaixo Que chamava Maria E o marido De ela Era a Beanor Aí fala Maria Do Beanor E aí Ela andava Com a Luizinha Para baixo Para cima Onde ela ia Nós ia Atrás Subir Para o morro Nós ia Se fosse Para baixo Nós ia E esse cruzeiro Posto ali Também Foi meu sogro Que fez Aí nós Ficava Para baixo Para cima Atrás dela Aí o marido De ela Era muito bravo Falava assim Eu gosto De dormir É cedo Porque eu tenho Que ir para a rua Cedo Já é oito horas E vocês Não cabem Essa reza Aí rezava E cabava E as iam embora Então era assim É muita coisa Mas aí Tinha a Bete Ali também Que depois Veio Era a Bete E o Êrdio Então esse homem Bebia muito Também Ludiava Com a família Deu demais E a casa Estava quase Afundando No brejo O brejo Era tão mole Que passava Uma água Aí A água Estava quase Minando Dentro de casa Aí o Dio Falou assim Ô Bete Essa casa Está quase Cai Em meio Deu a seis Aí falava Mas o Êrdio Não vê Fica só Bebendo Um dia O homem Doidou Rapaz E partiu E aí Nós fomos fazendo Oração Para São Sebastião E o pai dele Foi atrás dele E achou No meio Do mato Aí ele Veio E Deus Ajudou Que ele Foi largando Essa bebida Aí até hoje Ele não bebe mais Ele teve Uma cura Também Lá No No Vale Ele não tinha Ele caiu Um dia No chão Ninguém sabia O que Levou Para lá E espanhar A água Do vale E trouxe Para dar Assim que Bebeu A água Do vale A mulher Vim fazer Armoço Ele foi Andando Para a parede Fora Pegou Na beirada Da parede Assim Ela falou O Erge Quem está com você Que eu estava vendo Um falando E falou Assim Não Estou falando Com Deus Aqui Que está Me dando Força Eu lá Vou aí Onde é que você Está Aí quando Ela olhou Ele veio Para cá E sentou Na cadeira Ela deu Graças a Deus Que essa água Lá Até hoje Todo mundo Tem muita Fé com ela Ela curou O Erge E curou Um outro Rapaz Tem aqui Embaixo Também Então Foi muita Graça Esse dia O Erge Foi curado Com a água Em Baguari Numa garrafinha Que a mulher Deu E o outro Nós levemos Ele lá Chegou lá Ele Bebeu A água E o homem Foi fazendo Oração Nele Oração Nele Ele caiu Lá no chão Essa é a hora Eu não estava perto Não Mas aí A Bete Contou Ele ficou Assim Pumor Nossa Mãe Nós trouxemos O calito Viva Agora Vamos levar Ele morto E aí O homem Não morreu Não Ele está Reposando E aí Ele foi Foi Com um pouco Ele levantou Olha gente O que aconteceu? Esse Não sei Olha o mundo Está diferente Para mim Até ir para cá Nunca mais Ele bebeu Ele está Aí na chaca Também Então é uma graça É muita graça Graça mesmo Que nós recebeu Aqui nesse lugar É graça Mas graça Mesmo Então se Se for contar Vai o dia inteiro Para contar E a participação De vocês Na festa De Santa Rita De Cássia Quais são as memórias Mais antigas Que a senhora tem? Aquelas festas Que faziam No meio da rua Eles não faziam Da igreja Não Não cabia Não Vinha ônibus De todo lado Eles faziam O palanque No meio da rua Fechavam as ruas E ali Os padres Celebravam Ali em cima E o pessoal Ficava lá Mas Nossa Que cantava Era bom demais Rapaz A lembrança Maior que eu tenho Depois Eles pegou Aí naquela Grutazinha Da beirada Do Rio Também Nós ia lá Também Rezar lá Também Agora Eles estão começando A rezar Talvez Então Isso é muito Bom Aí O acumar Minha Achou difícil Foi do cumpade Ter caçado Esses capuchinhos Porque os capuchinhos É mais difícil Você mexer com eles Os ospados É mais Lampão Todo mundo gosta Vamos dizer Uma palavra feia Assim Mas Qualquer coisa Para isso serve E o capuchinho Não Capuchinho Não É assim Então Para nós Foi bom Que aí Ele pôs Um Reginho Para nós Que nós Sabe Onde nós Estamos pisando Nós Às vezes Deixa muita vontade Também Não é bom Não Eu falei É De vez em quando Eu falava Que eu falava Mas você é duro De mexer E ele falou Assim A senhora Também Nós dois Encontramos Eu achava Muito engraçado Ele falar Com a gente Então É só isso Paróquia Santa Rita Vai fazer 60 anos O que Que a senhora Tem a dizer Diz É muita Graça Eu estou Com uns 84 Então Andei Muito Aqui Andei Para baixo Para cima Esses morros Carregando Meninos Só que o pessoal Deixava a linha No meu colo Empanhava Saia para lá Saia para cá Meus meninos Eram todos Muito humanos Quando eu olhava A menina Estava lá longe Esse negócio De roubar a menina Era muito fácil Para carregar a menina Não precisava pensar Não Então É muito engraçado Isso Ela ficou olhando Meu neto Casou Há pouco tempo Tem dois meninos Um Está bem novinha Ela tem outro E aí A minha comunidade Fica ajudando ela Aqui na igreja Um pega O outro pega E o menino O outro fica Seumando A mãe dele Agora Quando o outro Piquete Então É assim É muito engraçado As coisas Vão acontecendo E a gente Nem percebe Como é que é Eu quero dizer Que do jeito Que foi comigo Está indo com ela Ela não precisa Se preocupar Com a menina Ela também Confia no pessoal Liga o menino Para lá Na casa Dez Minina Eu já deixo Se quer levar Para dormir Na sua casa Aí ela fala Não levar para dormir Eu não vou levar Não que a vez Ele chora de noite Mas até de noite O menino fica lá E ele não pode Ver a madrinha dele Não Nem madrinha não é Nem batizou ainda Ela fala Isso Ô madrinha Ele quer ficar Lá na casa dela E tudo Que ela ensina Ele faz Ele não queria Pegar bico Eles compraram Um bico furado Assim Que ele Com o dedinho Dentro do coisa E Quase só no dente Que ele é bico furado Assim Furado Só no lugar De pôr o dedo Ele não chupava O outro Tinha Um dia desse Madrinha dele Falei assim Me dá esse bico Vamos lá em casa Miguel Chegou lá Quando está fazendo Assim Aqui é o bico Aí ela fala Aqui é o bico Que a dindinha Tem isso Vamos deitar Ele Deitou no colchão O marido dela Deitou ele no meio E foi rezando Na armaria Para ele E foi E apanhou Aquele bico Que a mãe dele Eu tinha enjoado De dar ele E ele não pegava Aí ele apanhou O bico E ficou chupando Aí dormiu Com o bico Chupando Até hoje Ele está chupando O bico Ela falou assim Parece que a madrinha dele Tem um Um imã Que ela ensina Um trem Uma vez só Vai mexer nos trem Ela fala assim Não Aí não Aí não pode mexer Não é E ele não mexe Nossa Para mim É um Respeito Muito grande Que quando Eu chegava aqui Falava assim Quem é que vocês conhecem Eu conheço O pessoal De Gerardo Deloy Da Silva Aquilo o pessoal Falava assim Eu já ouvi falar Nesse moço mesmo Todo mundo fala nele Aí depois que ele morreu Agora é o Francisco Todo mundo que fala Qual é o que você conhece Aqui embaixo Eu conheço o Francisco Ele roda para todo lado Com o caminhão dele Então para mim Não é assim Que eu fico orgulosa Porque acontece Mas foi muito bom Para mim Cresceu Os meus filhos Aqui Os netos As minhas meninas Moravam tudo aí Agora que foi Uma para São Paulo Moram em São Paulo E a outra mora Morava aí Está ali no Na entrada Da Daqui a Barragem Ela não quis Picar aí mais Que a enxenta Aí na casa Daí Ela falou Horta É tudo lá Diário Os meninos da escola Estão lá Firmando Então é muito engraçado Aí eu gosto muito De ficar lá No lugar que eles moram Agora para a gente poder Já encerrar Nosso bate-papo Deixa para nós Uma mensagem Parabenizando a palavra Que é pelos sessenta anos É que eu peço a Deus Que cada vez Mais e mais Bença para Santa Rita E para vocês A bença para vocês Poder lutar ali E ajudar os padres Que eles falaram Que você está querendo Largar nós aí Para uns tempos Mas depois você vai voltar Eu sei que vai Então É a mensagem Que eu deixo É essa É Santa Rita Está onde você pisar Ela está nas suas costas Nas costas dos outros lá Vigiando de todo o mal E todo o perigo Agora minha mãe Rezava o Pai Nosso Ela rezava o Pai Nosso Pai Nosso Está no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Do vosso reino Seja feita A tua vontade Se na terra Como no céu O Pai Nosso Do cada dia Livra de todo o mal Do céu E da terra Que de baixo Na terra Tem o mal E de cima Tem o raio Então Isso é o que eu peço A Deus Para livrar De todos os mal Aonde vocês andarem E os de lá também Que é uma palavra Que eu falo diário Gente Quando sair no carro Fala com Deus Fala Senhor Eu lá vou aqui Não deixa eu encontrar Nada de mal Nesse carro Eu não sou melhor Do que os outros Não Jesus Mas eu estou pedindo Para o Senhor Andar do nosso lado Não deixa vir Ninguém desviado No meu carro E nem nós desviados No carro dos outros Aí tem um menino Lá no Para lá de São Paulo Quando ele vem aí Fala Tia Pede aquela oração Que a senhora fala Para Jesus Guiar o carro Não tem nada Aí meu filho Só você pediu Ah Mas eu tenho mais sério Que só pedindo Aí é que eu falo Lá ia para lá Mas o Francisco Falei Ó Vamos pedir a Deus Que nada vai Empatar Nossa viagem Nós saímos daqui 5 horas E é bem para lá De São Paulo Quando foi 8 horas Nós estávamos Lá dentro de Cajati Aí os meninos Falei assim Uai Que horas vocês saíram de lá Nós saímos 5 horas da manhã Aí eles falaram Nós é nós E pegou arrastando Com os meninos Os meninos Lá arrastaram dois Também ficou arrastando Falei Vocês não Para de arrastar Gente Quem trouxe nós Foi Deus Não foi no outro dia Que nós erram Essas meninas Erraram Com a minha Rapaz Falei Não Vocês brincou Com Deus Brincou com a minha Palavra Meu filho Nós só chegamos Em casa 11 horas da noite Estamos E está encerrado Dona Sabachona Para terminar Eu estou vendo Essa camisa Bonita de Santa Rita Se a senhora Encontrasse com Santa Rita de Cácer O que a senhora Falaria para ela? Para ela me guardar Todos os dias Que eu andei Com a minha Comade Com essa luz Que ela é Madrinha do Francisco E ela Caminhava com nós Sempre Então que Santa Rita Toma conta Da arma dela E do marido dela Que vai ser Muito bom Quando nós chegarmos No céu Encontrar lá Santa Rita Depois de Januário Não está E Deus Pôs no nosso caminho A Yara Mariana Que veio aqui Trazer Eu também De carro Ela não tem Carteira ainda Mas ela Deixa o carro Ali pertinho Que não posso Arrar para cá E Santa Rita Vai Tirar esse receio Dela de ir lá De pegar essa carteira Que o dia que ela for Agora vai pegar essa carteira E eu peço a vocês A oração Vocês também Para ela Que Deus Pôs também A Verônca No nosso caminho Para ajudar nós É uma menina Muito boa Abençoada De Deus Que veio Para a nossa comunidade O menino dela É muito brincalhão Eu nem falo marido Falo menino Porque ele brinca Igual a menina Mas Tudo tem o tempo Uma hora ele vai parar Porque aqui é a brincadeira Que pior Aqui é brincar Sem graça Os outros Que vem sem graça Mas que Santa Rita Está nas costas dele Ele está comandando tudo Todo mundo gosta Muito dele Que Deus Vai tomando conta De nossa ilha brava Não deixa ninguém Mal Entrar na nossa ilha brava É que eu peço Nas orações Todo dia Que São Sebastião E Santa Rita Toma conta Da nossa ilha brava Que ela não é brava É só o nome Dia primeiro Era a ilha brava Mas agora Não era ilha brava Mas não É só o que eu quero dizer Nós agradecemos A senhora Dã Sebastiana Pelo seu testemunho Pela história da senhora Pelo carinho De ter vindo aqui Compartilhar conosco Dessa bonita história Que São Sebastião E Santa Rita Em terceira Pela vida da senhora E toda a sua família Está bem? Amém Muito obrigado Para a sua família também Meu filho Obrigado 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 Obrigado